Música Salve, salve amigos do canal, estamos aí com o gerente Gerente, liga a moto pra mim primeiro, pra depois a gente começar a mexer com outra coisa Vamos lá Aê Espanhol, hein? Olha o barulho da mercadoria Pode desligar, gerente Agora eu não sei onde quer não, hein? E aí? Aê Essa aqui é uma RX 250 da Honda O que que seria uma RX 250? Vou explicar A moto de motocross é a R E a moto de trilha é a X A Honda juntou as duas e fez a RX É uma moto de cross country É uma moto que ela tem uma pegada maior Só que ela tem aro 18 na traseira Um tanque grande E uma suspensão top mais macia Mas a pegada é a mesma da pegada da moto de motocross Ela tem aquele coice de mula Aquilo é bravo É isso aí Então essa moto ela já vem já Com ventoinha de fábrica Ela vem com kit bomber Ela vem aqui O que mais? Nossa, a ventoinha não vem de fábrica não O cara colocou, hein? Tem um botãozinho aqui, ó Ó, ó Não vem com ventoinha O cara botou Protetorzinho de motor Protetor de disco O cara botou também Vamos lá ver Se é colocado Vamos ver Protetor de disco original A motoca é muito legal É braba E aí o seguinte Olha o nível da mercadoria Essa mercadoria aqui já foi vendida Tá? Essa moto já foi vendida aqui no Moto Brechó Fizemos o vídeo aqui pra galera ver O que que é bonito nessa moto? Esses dois canos aí é uma coisa de doido, né? Então o design também do paralama muito legal E a gente precisa Vou botar depois Umas Umas Informações técnicas Que gente A turma vai me perguntar Tem quantos cavalos? Qual que é a altura? Quanto que pesa? Então eu já sei que vão perguntar Eu vou botar lá pra vocês verem Fica tranquilo Vai tá nas descrições do vídeo, tá? Que fica mais fácil Suspensão Shoa Câmara dupla na frente Shoa A gás A gente tá dando pro cliente Esse contador de horas Essa moto tem somente 35 horas E é muito novinha Você vê, ó Lisinha É uma moto bem cuidada É uma moto pouco rodada Pneu dianteiro ainda Pneu dianteiro original ainda Deixa eu ver se o traseiro é original Não, o traseiro não é original Você vê o estado da balança Da moto Coroa Tudo direitinho Olha lá Pedaleira Isso é nível moto É moto do motobrechó, né irmão? Então é isso aí, ó Só filé Motobrechó é só filé Entra no nosso site aí www.motobrechó.com.br Liga pra mim É o 2499-821-9988 Tá afim de fazer um consórcio Tirar um MXF0 com a gente Liga pra gente aqui Fala direto com o Alan É o 249-8805-2663 É isso aí Dado Zé Sobe nessa moto aí Pra galera ter uma noção aí Qual que é o tamanho da moto Dado Zé Deve estar com hoje Com 1,75m Por aí Então dá pra ver, ó Botou a lancha no chão Porque isso é uma lancha, né irmão? Isso aí é 44, filho Isso é uma lancha Isso é uma lancha Isso não é um pé Isso é uma lancha O moleque tem 14 anos Já tem a calça 44 Tá aí E é isso aí Maneira a moto, Zé Curtiu? Toca demais Legal, legal Bacana É isso aí, cara Bacana demais Ó Irmão É só trabalhar Vambora que vai chover A receita é fácil É só trabalhar muito Que você vai ter uma dessa Acabou Não tem o que fazer Estudar bastante Trabalhar Que você vai comprar uma dessa aí Uma dessa não Vai comprar um monte dessa É só E isso aí Isso aí E compra uma pro papai também O papai sempre te deu as motocas maneiras Tem que comprar pro papai também É isso aí, garoto Vambora Vai empurrando a mercadoria Empurra aí a mercadoria Aí 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 Com o Lucas Lannes Mais um cliente feliz Acabou de adquirir a 250 RX E aí, curtiu a moto, Lucas? Tamo junto Já quase caiu subindo a caminhonete Tudo certo É isso aí Valeu 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 Tchau 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 Tchau